Persegue-me a memória do teu beijo, dos teus lábios suaves e macios, do teu corpo, que agora não vejo, dos teus cabelos negros e lusídeos. Persegue-me a memória do teu cheiro, do teu peito, onde as minhas mãos se detêm, do calor do teu corpo morno e meigo, da suavidade que em mim as tuas mãos têm. Persegue-me a memória do teu acordar, do despertar, que uma e outra vez causei, da tua entrega silenciosa, mas a vibrar. E porque a distância é real e estou só, aqui, e mesmo que possas não acreditar, persegue-me a memória de ti. O que é que você tem, Amém.